Lamenta-los, não é? Estraga que a população e a comunidade seriam bem, seriam uma propriedade baraculosa. Segundo, eu agora que vou manifestar uma solidariedade para a população se retoma, não lhe lhe condolência para a família Matem. Segundo, eu sou o ministro de Obras Públicas, e eu não sou o equipamento pesado. O equipamento pesado não aguenta. Também tem receio, se ele resolve, o problema é que ele piora quando o dan. Também, eu sou o projeto de emergência em Roma, reforçado a companhia privada, e regulariza a lei, a moto Sirena. Em primeiro lugar, o equipamento pesado, obras públicas, intervenção para regularizar a lei. Em segundo lugar, para a recuperação da União. Há uma ideia de serviço físico, não é a lei, assistência para a população. Não é assistência em emergência à lona, mas é preciso que o governo decide, para funcionários trabalhadores da União, e a água no bairro é a folga, para resolver isso. Estamos quase funcionando, para atingir. E então, eles falam em rua, para a tolerância de pontos, para a ajuda da comunidade, mas realmente não é a falta de limpeza. Em primeiro lugar, normalmente, a situação é, a comunidade, a autoridade local, não é o governo, para resolver isso. Mas quando eu coloco a autoridade, eles não são aldeia, eles não são administrador, posto, município, Mas o governo central, claro que o governo tem atendimento em rua, ainda tem obras públicas para regularizar a emergência, e o ministério social, estatal ou proteção civil, que estão matando para a comunidade de Sira. O governo prepara para a recuperação, e o governo agora regula o ensino que ele recupera. A situação ainda não é, tanto aspecto físico como não físico. A autoridade local é para a solidaridade de uma casa, a situação é uma emergência, mas a gente tem que ajudar a Malílio, a aldeia lá, depois para o suco, para o posto, para o município. O serviço de camão não é, mas o serviço não é, o ministro de Obras Públicas, o primeiro-ministro, o Mão Xanã Natún, então é, tô răng, né, tô răng. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.